Música 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 Por favor E qual você tem no meu avanço? Apoiando e como é que é que é que é isso? Peraí Você sempre aqui em casa, você sempre quando chega é hora de batata, por que? É, mas conta, bem, bem, não, você, meu puto, você assado, né, tá vendo? Então... Deixa minhas batatas. Não, é que... Você sempre quando deixa batata, você. É, mas é assim mesmo, puto. Não pega. Não, puto, não é assim. Bater outro. É, puto, é assim mesmo. Já dá minha batata, você fez a batata mal. Sempre que você chega aqui é hora de batata, por que? Não, puto, puto, sabe? Eu quero, eu quero te ajudar, tá vendo? Se eu já acabei de cascar batata, deixa batata. Não, puto, vamos contar. Vê, vê, quando... Não, deixa, eu quero comer sozinho. Quero comer sozinho, não quero comer mais com ninguém. Quero comer sozinho. Puto, você tá sendo encorajoso. É, mas é assim mesmo, puto. Deixa a gente ferir isso. Deixa a minha batata pra pedir. É, mas puto, você... Você também, você não tá sendo agressivo? Quer ser tipo Nhongo o quê? Tá sendo agressivo assim? Você quer ser Nhongo? Eu não tenho nada a ver com Nhongo. Eu? Ah, puto, pá. Sei. Não vou fazer isso. Não tô com mais minha batata. Se você tocar o portão já está aberto, eu vou te expulsar daqui. Eu sei, mas puto. Mas puto. Puto. Sim. Então aqui, puto. Você tá sozinho, você? Não tem um pneu de bolada aqui? Que que é? Não tenho. Não, puto. Você, antes de ontem, você trouxe bolada, puto. Faz lá qualquer coisa, puto. Não tá a ver. Tá a pedir, vem na sua casa. Tá a pedir. Você tá me expulsando por causa de batata? Sim. Sai da minha casa. Você sempre mais agata. Você tem ideia de Nhongo? Você tem ideia de Nhongo? Ouvi que Nhongo... Ouvi que Nhongo morreu? Está a lutar, hein, Nhongo? Com Deus. Quero ser Jesus, Nhongo. Saludar com Jesus. Eu não tenho nada a ver com Nhongo. Eu não vou fazer isso. 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 Eu vou controlar quando eu ver minha batata. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Puto! Oh Puto! Onde estão minhas batatas? Onde estão minhas batatas? Onde estão minhas batatas? Puto, se pergunta bem. Onde estão minhas batatas? Ah Puto. É assim mesmo. Eu não falei para o tema da magia. Puto. Nhongo custa. Nhongo. Vem, levou batatas. Fica tudo. 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 Obrigado.